Na Hungria, centenas de professores de centenas de escolas de todo o país suspenderam alguns temporariamente as aulas esta quarta-feira, em protesto contra a centralização do sistema educativo pelo primeiro-ministro Viktor Orban. Se os organizadores da greve conseguirem alcançar alguma coisa com esta iniciativa, isso significa que já avançámos um ou dois passos neste longo caminho para as alterações ao sistema público de educação. O governo prometeu menos aulas, uma redução no trabalho administrativo dos professores, entre outras coisas. Os estudantes juntaram-se ao protesto que decorreu dentro de Portas. Os professores anunciaram uma greve, mas têm de ficar no prédio da escola. Por isso, decidimos sair e tornar a ação mais visível para mostrar a nossa solidariedade e que estamos de acordo com as suas reivindicações. Uma longa jornada de greve todo o dia no setor educativo, mas os sindicatos de outras áreas e mesmo a população civil mostrou a sua solidariedade com ações menores ou alguns minutos de greve. O governo prometeu menos a dois O governo prometeu menos a��. O governo. Bom governo.